Oi gente do nosso mundo, tudo bem com vocês? Hoje estou jogando aqui Brawl Stars pela segunda vez no meu canal Agora com voz, eba! Tô usando o aplicativo, eba! Não vou falar o nome, senão você se comprou Eba! Muito legal, junto com o verminho, ou o Lucas, meu primo Tudo bem? Fala oi menino Eu dei oi, é isso assim que eu dou oi Nossa, meu Deus, ele tá de leão Ele tá de leão, rei leão, quem não assistiu o filme Você tem o Eugênio, velho? Tem o Bel Eugênio, Bel, 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 Bel Vai, vai, vai Esse... Não, não vou de leão, não Vai, pronto Valeu não, vem, vem Vai, começa a nossa partidinha Ó, tem uma caixinha ali, verminho Os caras vão chegar nela também Não, não vai Gente, a internet tá bugada Nossa, ele me pegou Vamos pegar aqui essa caixa Tem um bolo Deu te matar agora Pega, pega Nem carreguei a última Não dei dano em ninguém Valeu, primo, é lindo Vem pra cá, meu amiguinho Boa Ficou demais Já sou bom com a gente Ó o corvo de ferro Vou pegar aquele dinamino Ó, tem um buzinho ali, ó Refeio Bateria fraca Vamos, vamos A gente tem que ganhar Minha bateria tá acabando Então, vamos fazer valer Ih, ué, o gênio morreu Não, eu que morri Cuidado com aquele Com aquele É, dinamite A gente vai perder Ai, 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 não, 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 não Terceiro lugar Pelo menos ganhamos o troféu Eu ganhei nada Ixi Ah, então deixa quieto, né Ó meu primo aí Me convidando O que é isso? Bora, bora com ele Não, ele é Meio ruim Quem que é? É o... É o Davi Não, é o Davi Lá de São Luís Tá jogando Nicota Eu nem sei O que é Nicota Tá pronto Vou com o Boa Ó o Mouque aí, ó Olha, ó Ele Bora futebrar elas Futebrar Vou com o Frank Eu vou com... Que isso? Ai, 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 ai Primo, ele Vamos rápido Minha bateria tá acabando Gente, o vídeo parar agora Porque minha bateria acabou Mas deixa quieto, né Deixa a Sansão Vim aí Acabou Minha bateria, né Peguei Pegou Chutou Aqui, ó Lucas Toquei Ah Matou o cara, ó Não, mas não vai não, meu Toma Toma Meu Deus Tá jogando com o caso mesmo Eu chutei a bola pra lá Agora ninguém vai pegar Vai, Mouquinho Que cara tá parado Sou eu Ah não, tô paralisado Me ajuda alguém aí, por favor A bolinha A bolinha Vai pra lá Não, não, vou morrer Não A bola Pega a bolinha Pega a bolinha Pega Gol Eles ganharam Eles ganharam Eles ganharam Eles ganharam Eles ganharam Eles ganharam Eles ia pedir a conta O vídeo vai ter que ficar por aqui Porque minha bateria tá acabando Então, gente É o único jeito que minha bateria tá acabando Então Gente, amo vocês Deus te abençoe Tchau